Na região sudeste do Brasil ainda temos muitas instabilidades que vão provocar chuva, principalmente no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Na área clara do mapa, o tempo permanece seco nesta sexta-feira, ajudando os trabalhos em campo. A gente observa que, em parte de São Paulo, merecemos muita atenção, porque já choveu bastante e ainda pode chover 70 milímetros acumulados. Isso está atrasando a colheita da soja e a instalação do milho segunda safra.